Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a novidade do Banco Inter, é Inter 11.0, a nova versão do aplicativo do Inter. Pois é, show de bola, não é verdade? Mudou tudo, vamos às novidades então. E é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, na data do dia 13 de janeiro de 2022, o Banco Inter fez uma live lançando aí as suas novidades no seu super app. E uma das novidades que nós encontramos aqui, mexendo no nosso aplicativo, é você agora poder ter a liberdade de solicitar o cartão adicional sem a necessidade de telefonar, de entrar no chat e trabalhar ali com a equipe do Inter. Você mesmo pode fazer isso no seu super app, solicitar cartões adicionais inteiramente grátis no super app do Banco Inter. Veja, você vai entrar na aba cartões, vai arrastar para o lado e vai ver ali a possibilidade de solicitar cartão adicional. E aí vai ter a seguinte informação, o cartão do Inter laranja, que você está vendo aí o bonequinho sentado em cima, e quantidade, você pode solicitar até dois cartões adicionais gratuitamente. No entanto, no aplicativo diz dois cartões adicionais gratuitamente, porém na central de atendimento, conforme eu estou mostrando para vocês, na tela do vídeo, está falando que é quatro cartões. Então, acredito eu que eles devam mudar a política para dois cartões, conforme está aqui no aplicativo, ou é um erro do aplicativo e logo logo terá a possibilidade de quatro adicionais direto para o aplicativo. No entanto, pela central você consegue solicitar quatro cartões adicionais, conforme eu estou mostrando para vocês. Dependentes, você poderá solicitar o cartão adicional para qualquer pessoa, mesmo que ela não tenha nenhum parentesco comprovado. O limite do cartão titular é compartilhado com os cartões adicionais. Ou seja, se você possui 3 mil de limite, esse valor será dividido entre os cartões. Aí já é normal, né? Carteira digital. Cadastre o cartão em nossas carteiras digitais e pague usando apenas o celular, relógio ou pulseira com segurança e praticidade. Fatura. Os gastos realizados com o cartão adicional serão exibidos no aplicativo Fatura e na movimentação, junto com as compras do seu titular. No PDF, será exibido de forma separada, identificado pelos quatro últimos dígitos do cartão. Entrega do seu cartão físico é feita somente no endereço de cadastro do titular. E cancelamento. Para solicitar o cancelamento do cartão adicional, entre em contato pelo 334070 ou através do chat do aplicativo, conforme eu já fiz, também deu certo. E clique em continuar. Pronto. Você terá o cartão adicional solicitado no Super App do Banco Inter. E aí você entra no seu aplicativo, solicita o cartão adicional e tem mais novidades no aplicativo do Inter. Veja. Agora na interface do aplicativo, você observa ali que aparece no menu, eles podem mudar, eles podem ficar mudando agora essas operações dos menus. Por exemplo, aparece para nós ali o InterShop mais didático, InterCell e InterPass no menu principal. Logo abaixo, nós estamos vendo aí Gift Cards, Recarga, Shell Box, Ver Todos. E ali nós temos outro menu importante, que é o DuGourmet, Viagens, Estacionar, InterTag, Rotativo, Learn, Arcade, Gift Cards, Recarga e Shell Box. Então, também novos menus no aplicativo do Super App do Inter. No menu principal, você clica e vai abrir todos esses menus que vocês estão vendo aí. Cartões, Pix, Investir, Pagamento. É tanta coisa que nós ficaríamos aqui dias e dias falando desse novo Super App do Banco Inter. Nesses três risquinhos que você está vendo do lado da lupa, você vai clicar sobre eles e vai aparecer para você o seu nome. E logo abaixo, outros três risquinhos. Clica nesses outros três risquinhos. Vai aparecer para você Agendamento, Cartões, Cashback, Comprovantes, Consórcio, Câmbio, Depósito. Vamos clicar para vocês verem em Comprovantes. E em Comprovantes, vai abrir o comprovante que você fez o seu pagamento. Todos os pagamentos ficam aqui bem guardadinhos para vocês. E vocês podem recuperar exatamente como foi que você fez o pagamento. No menu cartões, você pode clicar aqui e ajustar o limite. Você pode manter aqui com o ajuste automático limite. Quando tiver um limite disponível, vai aparecer para você aqui o ajuste automático. Você pode manter os cartões, tanto físico quanto virtual, bloqueados temporariamente. E desbloquear quando você quiser. No menu extrato, também há uma mudança na configuração do extrato. E também, junto ao menu extrato, você encontra comprovantes, pagamentos e transferências. Basta clicar que automaticamente aparece o comprovante que você fez. Já no menu cashback, vai mostrar aqui a quantidade de cashback que você ganhou até agora usando a conta do Inter. Pode ser cashback comprando pelo shopping do Inter. Pode ser ganhando de investimentos. Pode ser cashback de forma que você usou e pagou o cartão de crédito. Então, todas as formas que o Inter paga cashback, aqui acumula para você. E é discriminado de onde veio esse seu cashback. E para você saber qual é a versão do seu aplicativo, basta você clicar nesses três risquinhos como eu falei para vocês. E lá no finalzinho, onde tem sair do aplicativo, você vai ver a versão atual do seu super app do Banco Inter. Legal, né? E clicando nesse sininho também, embaixo do seu nome, tem as notificações que você recebeu, alguma informação do Inter para você também. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. O super app do Inter realmente está demais, não é verdade? Lembrando que aqui no Inter você também pode agora pelo super app, você tem aí o Inter Travel. Você pode comprar passagens aéreas aqui no super app do Inter. E logo mais terá a possibilidade de você fazer a reserva de hotéis aqui no Inter Travel. Exatamente isso. Logo logo o Inter terá também aqui hotéis à disposição no super app no Inter Travel. A sua viagem estará mais completa aqui no aplicativo do Inter também. Além de poder comprar passagens aéreas e pagar com cashback. Como é que é? Exatamente assim. Você pode pagar com cashback as passagens aéreas que você ganha. Cashback do Inter também pode. E também logo mais terá hotéis para poder fazer reserva aqui no super app do Inter. Gente, o aplicativo é tão dinâmico que até plano de saúde você pode contratar aqui. Já pensou? Basta você clicar aqui e fazer uma pesquisa que vai aparecer para você o plano de saúde ideal para você. E em menos de 5 minutos você faz uma simulação aqui e encontra um plano que cabe no seu bolso. E está com uma promoção aqui. Sorte do dia. Aumentou, né? Ganhe 5% de cashback para passagens aéreas nacionais e internacionais pelo super app do Inter. Reserve aqui agora. Vou fazer uma simulação rápida aqui. São Paulo. E vou colocar aqui. Vou colocar Ribeirão Preto, tá? Então vamos colocar a data aqui. Dia 25 de janeiro e volta dia 26, tá? 25 de janeiro e volta dia 26 de janeiro. Só uma simulação, né? E de volta buscar. E aí aparece as companhias aéreas. Passaredo, né? Que vai para Ribeirão Preto. Qual mais que vai para lá? Atan também. Latan, né? Também para o Guarulhos. Então ele trouxe. Azul também trouxe, né? Então aparecem as companhias aqui. E o valor do cashback você vai ganhar na frente da sua passagem, tá? Então você teria as possibilidades aí com o Inter Travel também. Seguro de viagem, caso queira, também tem aqui também. Bem, gente. O Inter está com o seu super app cada vez mais moderno, completo. Ou seja, um banco digital que não tem cara de banco. Com mais de 16 milhões de clientes já ultrapassados, o Inter está aí levantando a poeira, né? Não é verdade? Pois é. O Inter está aí correndo, buscando mais clientes, crescendo aceleradamente também e lançando produtos maravilhosos no seu super app aí. Realmente, quando a gente compara o Banco Inter com outros bancos digitais ou bancos tradicionais, a gente observa, né? O que os outros bancos tradicionais perderam não estar fazendo essa operação como o Inter vem fazendo, né? Se nós pegarmos experiência de bancos digitais, o Inter, ele é o banco digital mais completo em um aplicativo. Tudo em um único aplicativo. Você não precisa sair do aplicativo do Inter para entrar em um outro aplicativo, né? Você faz delivery aqui, você compra passagem aérea, você faz investimentos, você investe na bolsa, você faz tudo aqui no aplicativo do Inter. E cada vez mais acelerado aqui as operações com o sistema do Banco Inter, cada vez mais avançados, né? Parabéns aí ao Inter, ao novo aplicativo, às novas mudanças que estão acontecendo com o super app. Aqui no canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? José Augusto, um grande abraço! Bruno Lopes, um grande abraço! Sérgio Viana, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto